Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aí da caixa, já terminei de laminar, a caixa para quem não sabe é a caixa do rack, bagageiro do rack, aqui na parte de baixo eu coloquei mais camadas, tem 4 camadas de lã de vidro, tá bem feio, mas eu vou pintar aqui, nem vai aparecer muito, e aqui tem aquela camada de tecido, eu não coloquei lã de vidro porque já ficou na espessura boa, tá vendo aqui, já não tem mais aquele problema de ficar afundando, embaixo tá vendo, ela tá bem rígida, essa parte tá com 6, 7 milímetros, a parte do fundo, então não tem problema, e a parte de cima, não sei se vocês lembram do outro vídeo, tá vendo, ela ficava bem molinha aqui, Ficava bem molinha aqui, tá vendo, se afundava com o dedo, e agora já não, tá bem rígida, não deixei essa parte muito espessa, senão vai muita resina, e cada laminação aqui é 40 e poucos reais de laminação, o custo para fazer a laminação inteira, duas de mãos eu gasto 1 kg de resina, mais, acho que não sei, 1 metro quadrado de lã de vidro, então foi lá, só a parte de baixo, deixei mais resistente, e acima deixar, não ficar molenga, pega sol também, já deixei em teste aqui pegando sol, hoje fez uns 30 e poucos graus, então, tá aí, no fim do vídeo, depois que montar e ficar no carro, já ponho o vídeo. Tchau! Tchau!